O OAB, ele que acompanhou, ele que é da comissão do OAB de Pedro II, que acompanhou o caso. Doutor Mauro, eu queria primeiro parabenizá-lo pelo trabalho, o senhor que se dispôs a acompanhar todo o caso desde o início, desde o momento. E eu conversava com o nosso produtor e ele falava que o senhor acredita que o crime já foi completamente desvendado. Lembrando, quem está em casa agora, ligou a televisão nesse momento, nós acompanhamos o depoimento através da entrevista da diarista. E a diarista diz muitas coisas que não batem com o depoimento da mãe da advogada. Doutor Mauro, o que o senhor tem para trazer de novidade em torno desse caso? Na sua opinião, realmente o crime foi elucidado? Foi o irmão da Isadora que cometeu o crime com a ajuda da mãe? Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os amigos da TV Meu Norte. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a confiança do nosso presidente doutor Celso, doutor Manuel Inácio, da nossa subseção, de nos ter confiado esta função de acompanhar esse triste fato envolvendo a nossa colega, doutor Isadora, minha amiga, pessoal, aqui na nossa cidade de Pedro Segundo. Dizer também que, a parabenizar, melhor dizendo, a Polícia Civil do Estado do Piauí. A equipe que aqui foi designada, com a presença do doutor Danúbio e os seus agentes, foram cruciais também para a subseção de maneira rápida de todos os fatos que envolveram a morte da Isadora. Para nós, da OAB, isso já comuniquei o nosso presidente doutor Celso, o nosso papel, até aqui, na fase de inquérito, está concluído. Nós acompanhamos desde as 10 horas da manhã de sábado, quando nós fomos avisados, comunicados do assassinato da Isadora, fomos para a casa dela. E até agora, nesse momento, passamos o dia hoje colhendo os depoimentos e o delegado já tem todo um corpo de provas para preparar o seu relatório e, na próxima semana, dentro do prazo legal, apresentar o relatório e enviar para a justiça. Doutor... E nós temos... Pois não. Eu queria, porque alguns pontos de interrogação, a gente fica com eles na cabeça em torno desse caso. Uma das coisas que a gente se pergunta é, esse crime pode ter sido um crime premeditado? Por quê? Qual é a minha dúvida? A gente sempre falava e a gente vê que isso é a conversa nas ruas. Muita gente se pergunta, como alguém é assassinado dentro de uma casa e não esboça um grito, não tem um pedido de socorro? Com muita gente em casa, se uma pessoa entra e comete esse crime, obviamente, quem está sendo assassinado, quem está sendo agredido ou agredida, no caso da advogada, vai esboçar uma reação diante da ação de um bandido. E ela não esboçou essa reação, como é que pode uma situação como essa? Esse crime tem tudo para ter sido premeditado ou não? Olha, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida de que foi premeditado. É um sentimento que vinha sendo nutrido pela Dona Ness e o João Paulo contra a Isadora. O dia de sábado, o triste dia de sábado, não foi uma discussão banal, não foi uma coisa de rompante, uma coisa de momento que levou o João Paulo a tirar a vida da Isadora. Isso foi construído pela nossa percepção, pelas provas, pelos depoimentos, isso foi construído ao longo dos anos, mas ao longo dos anos muito. A gente, nós tivemos informações, é de que a Isadora estava sendo excluída. A família se resumia ao João Paulo, à Dona Nessi e ao Venceslau. A Isadora era um corpo estranho dentro daquele organismo que precisava ser estipada, precisava ser tirada. E eles tiraram da maneira mais trágica, mais horripilante, que foi tirando a vida da Isadora. Pois não, Chile? O que eu queria fazer, que inclusive foi feito por muitos telespectadores da gente aqui, é da possibilidade da Isadora ter sido dopada, por isso ela não ter tido nenhuma reação, ninguém ter ouvido nenhum grito. A polícia tem também essa linha de investigação de que ela estava dopada no momento do assassinato, já que existe essa história da premeditação, doutor? Olha, a história começa assim. É que a Dona Nessi disse que a Isadora tinha chegado com mal-estar. Um momento ela fala numa sinusite, outro momento ela fala numa labirintite, que ela estava um pouco tonta, por isso que foi deitar-se no quarto do João Paulo. Essa tese de que ela estava com problema de saúde, ela foi por terra porque o namorado disse que a Isadora o deixou por volta de sete, sete e meia, na casa dele, que após ter deixado na casa dele, retornou para a casa da mãe. Então, essa coisa de estar doente, que ela estava sentindo, foi descartada. Essa possibilidade que ela possa estar dopada, eu conversei hoje com o delegado da Núbio, nós dialogamos sobre isso e ele está esperando o resultado dos laudos ainda. Tem alguns laudos periciais que foram requeridos, além do corpo, que foram colhidos dentro do corpo da Isadora, para confirmar essa possibilidade dela estar dopada. Por que é que surge essa dúvida? Porque a Isadora era uma menina de 41 anos, no vigor da maturidade, uma menina forte, dinâmica, andava a cavalo, dirigia uma D20, realmente disposta, sempre disposta, ativa. Então, assim, qualquer pessoa que fosse, se fosse numa luta, que fosse querer enfrentar a Isadora de frente a frente, a Isadora iria se defender, iria se impor nessa luta. Principalmente com o João Paulo e a dona Nessi. Então, é por isso que tem essa dúvida que ela poderia estar em defesa. Mas uma coisa é certa, ela estava deitada, ela foi surpreendida com aquela ação, aquelas facadas. Ela foi surpreendida, ela não, em momento algum, ela estava esperando aquele momento. Mas, pelas informações, ela já temia ser morta pela mãe e pelo irmão. Agora, doutor, para a gente finalizar, o senhor deve ter acompanhado também o depoimento da diarista. O senhor acredita em tudo que a diarista passou para a polícia, no depoimento dela? Acredito, ela deu um depoimento no dia do fato, e hoje, na minha presença, na presença do delegado Danube, ela também postou a mesma história. Onde estava a faxineira diarista, a dona Alzeny? É assim, o que foi que foi criado? Ela foi chamada para a cena do crime para criar o álice do João Paulo. Ela foi chamada, uma pessoa humilde, a dona Alzeny, uma pessoa conhecida aqui na cidade, uma pessoa tranquila, apaixonada pela Isadora. Isso nós sentimos lá no depoimento. A Isadora teve, na quinta-feira, na casa dela, almoçou uma carne assada na panela, na casa da dona Alzeny. Então, é uma pessoa que amava demais a Isadora. Então, quando ela chegou e foi informada que ela viu o corpo da Isadora, ela se desesperou. E aí, cadê o João Paulo? Aí, a dona Nessy foi e disse o seguinte, o João Paulo está dormindo, vai acordar o João Paulo. Então, a dona Alzeny foi chamada para a cena do crime para dizer para todo mundo que o João Paulo estava dormindo. Isso, arquitetado pelo João Paulo e a dona Nessy. Pois não, Chico. Mais uma pergunta para o doutor. Doutor, é em relação... Existem muitos pontos ainda a serem esclarecidos, mas se fala muito do uso de duas facas nesse assassinato. Existe a possibilidade, então, de uma participação mais ativa da mãe da Isadora nesse crime, doutor? Olha, é por isso que eu estou dizendo. A conclusão final se dará com o relatório do delegado Danúbio e de posse dos laudos que ainda estão sendo preparados pelas feridas apresentadas, pela confirmação ou não da utilização das duas facas, pode chegar a essa conclusão, que foram ou utilizadas duas facas, ou por uma pessoa, ou duas pessoas cada uma com faca. Não é descartado essa cena do crime, esse modo do operante. Não está descartado. Está certo, doutor Mauro Júnior. Muito obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos e pela sua participação aqui no MN 40 Graus, porque o senhor que está acompanhando de perto tem muito mais detalhes sobre essa investigação para repassar para o nosso telespectador. Muito obrigado, viu, doutor? Um abraço. Agradeço a todos e o nosso dever como cidadão, como representante da ordem, é prestar os esclarecimentos à população e não deixar nada, nada obscuro. Está certo, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Está certo.